A Orquestra de Bandolins da Madeira apresenta Concertos Semanais OBM temporada 2019-2020 com a direção do mestre André Martins. Os executantes da Orquestra de Bandolins mais antiga e mais jovem da Europa interpretam as grandes obras da música clássica mundial. Não perca! No Centro de Congressos do Hotel Vida Mar. Venha assistir a Bem da Arte. A Orquestra de Bandolins.